Meu nome é Kleber, Brasil-São Paulo, primeiro a vez que estou participando do Campus Party. Sou colaboradora do Campus da Líria Inclusão Digital. Estou achando super interessante o evento e interessante o conteúdo, os outros estandes também, robótica. Super interessante a feira e legal também estar colaborando com nossos amigos aqui do YouTube, o site mais acessado do Brasil. Venha você também participar aqui dessa grande festa. Obrigado.